Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Cybersegurança. Esse curso que é oferecido pela Cisco através da sua parceria acadêmica, vamos chamar assim, Cisco Networking Academy. O Instituto Federal da Bahia, ou antigo Cefete, que hoje se chama, hoje não, desde 2010, se chama Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, do Campus Valença. Nós estamos ofertando esse curso através da nossa parceria acadêmica com a Cisco. Somos uma academia desde 2015, onde estamos ofertando cursos na área de segurança e redes de computadores. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, a necessidade da segurança cibernética, para você que está matriculado nesse curso. Eu me chamo Matusalém Guimarães, e eu vou estar acompanhando vocês aqui nesse nosso bate-papo introdutório ao curso de segurança da informação ou a necessidade da segurança cibernética, que trata do assunto que hoje nós vamos estar vendo. Lembrando que esse curso é um curso de Introdução à Cybersegurança, portanto, se você já trabalha na área, já tem algum tipo de experiência, talvez esse curso não seja tão indicado assim para você, já que ele pode ser um pouco repetitivo, caso você já tenha conhecimento na área. Então, recomendo que você possa fazer outros cursos. Bom, então, vem com a gente, vamos discutir os assuntos, faz os seus comentários, me envia um e-mail, né, que você está matriculado nesse curso, você faz parte também do nosso grupo no Telegram, tem o meu contato telefônico também, você pode mandar alguma dúvida, alguma sugestão. Ok? O que nós vamos ver, então, hoje no capítulo? Mas antes, eu só gostaria de falar das minhas credenciais, hein, para estar atuando aqui. Eu sou bacharel em Sistema de Informação, também sou especialista em Segurança da Informação, fiz um curso de pós-graduação na área desde 2010, também sou técnico em Informática pelo antigo Cefete, que hoje é o IFBA, onde eu já trabalho desde 2009 como docente. e vai estar nos acompanhando também aqui o professor doutor Rafael Reale, tá? Para as próximas aulas ele estará nos acompanhando também aqui. Bom, para falar sobre segurança ou introdução à saúde e segurança, nós precisamos de algumas definições iniciais. Quais definições são essas? Bom, para falar que vamos proteger algo, né, porque a segurança, ela parte desse princípio, né, de que estamos protegendo algo, nós temos que pensar o que que nós estamos protegendo. Esse o que que nós estamos protegendo, ele está definido como dados, né, ou informações. Esses dados, eles são divididos em dois tipos. Dados pessoais e dados de empresa. Esses dados pessoais são os meus e os seus dados, né, e os dados das empresas são os dados das organizações em geral. Além disso, nós vamos falar também sobre os invasores, os profissionais da segurança cibernética e também vamos falar um pouco sobre a guerra cibernética. Bom, sobre dados pessoais, o que que nós podemos falar? Vem o seguinte, a segurança cibernética, do que que ela trata? O que que ela é? Ela trata da proteção de sistemas em rede e de dados contra o uso não autorizado ou danos que podem ser causados a esses mesmos dados, tá? Aí nós falamos de sistemas, nós falamos de sistemas operacionais, nós falamos de aplicativos, falamos de programa de gerenciamento, falamos também contra a proteção contra ataques em uma rede, né? Mas por que que nós vamos proteger isso? Bom, se eu tenho uma informação e essa informação não deve ser pública, então, pra que ela esteja num meio tão inóspito, vamos dizer assim, quanto a internet, e que se essa informação ou esses dados que eu produzo, eles têm algum tipo de valor que poderiam ser comercializados, por exemplo, né, ou poderia ser usado no caso de espionagem industrial ou até mesmo no caso de chantagem, né, se for alguém roubando os seus dados, né? Então, essas informações devem ser protegidas. A sua identidade, nesse curso, nós vamos entendê-la como identidade online e identidade offline. Essa identidade offline é a sua identidade no mundo real, né? Vamos chamar assim, o seu RG, o seu CPF, todo tipo de documentação ou de informação que lhe caracterize ou que possa referenciar você como você é no mundo real. E a nossa identidade online é essa identidade que você apresenta enquanto está no mundo cibernético, como o ciberespaço, né, na rede. Essa identidade, né, nesse curso, ele faz uma ressalva que essa identidade deve revelar uma quantia limitada de informações sobre você. Então, ela, por que ela deveria só revelar uma quantidade limitada de informações sobre você? Bom, é... Partindo do princípio que você poderia gostar e querer o anonimato, né, no uso da internet, essa é uma boa recomendação. Agora, caso você seja, por exemplo, uma figura pública, hoje, né, como existe um número bastante expressivo na rede, os digital influencers, né, os influenciadores digitais, esses não fazem questão de esconder nenhum um pouco sua identidade, né, eles mostram mesmo o que são. E é esse tipo de informação que acaba atraindo o público, né, mas nem sempre você quer ter essa atenção voltada para você. Então, partindo desse princípio, nós devemos, sim, proteger a nossa identidade e, quando usarmos ela, usarmos a melhor forma possível. Então, falar isso no contexto de redes sociais é um pouco esquisito, né, porque nas redes sociais você, ou a maioria das pessoas, utiliza muita informação e acaba expondo muitas informações, né, desde a hora que foi a algum local, o que está comendo, para onde está viajando, o que está fazendo, o que pensa, o que acha sobre tais e tais informações. Então, é meio estranho falar sobre anonimato ou privacidade no contexto de redes sociais, onde você está o tempo todo carregando com as informações, às vezes, e na maioria das vezes, pessoais mesmo, né. E ele faz uma observação aqui sobre o nome de usuário, né, e isso aqui vamos chamar mais assim, para um contexto mais empresarial. Você deveria cuidar, né, na empresa nem tanto, né, por exemplo, um endereço de e-mail dentro de uma organização, ele deve te identificar, né, geralmente ele é conduzido por nome e sobrenome, por exemplo, então fica fácil de você referenciar quem está mandando essa informação. E agora na internet, se você tiver que trocar essas informações, se você tiver que fazer um cadastro em algum local, como é que você usa o e-mail, né, ele, esse e-mail, deve te identificar ou não. Por exemplo, deve ser apropriado e respeitoso, eu como professor já vi alguns casos dentro da academia, né, dentro da instituição de ensino onde eu trabalho, às vezes chega um aluno, aluno mesmo de estudante de nível superior, nos primeiros semestres, eles chegam com e-mails assim, muito e-mail do ensino médio, né, tipo, a gata 97, né, o moreno alto bonito sensual, o moreno alto bonito sensual, por exemplo, né, por que isso? Porque ele não deve atrair a atenção indesejada, a menos que você, de fato, queira esse efeito. Com relação agora aos nossos dados, nós temos, por essa definição aqui da academia da Cisco, nós temos os dados divididos nesse formato, nesse ecossistema onde nossas informações estariam sendo armazenadas e manipuladas em diferentes contextos, mas são nossos dados. Por exemplo, registros médicos. No Brasil existe o prontuário eletrônico do cidadão, desenvolvido pelo sistema de saúde do governo, né, federal, e a princípio em todo e qualquer posto de saúde que você fosse, você iria, ou mesmo pronto-socorro, né, através do atendimento do SUS, toda a sua consulsa, toda a sua prescrição médica, deveria estar lá nesse prontuário. Isso seria muito bacana, por que em qualquer lugar do país que você fosse fazer um consulta médico, o médico teria um histórico ali sobre sua vida, né, sobre o seu atendimento. Isso desde o primeiro dia que você foi no posto, fez o seu cadastro até o presente momento. Então, isso seria muito bacana. Mas isso sofre alguns problemas, assim, de implementação tecnológica e de acordo com cada região. Então, assim, você tem um cadastro lá, mas assim funciona, né, nesse momento de pandemia, quando você é vacinado, essa informação já vai pra esse prontuário, tanto é que o aplicativo do governo federal, né, do cartão do SUS, inclusive, lá já marca, né, que você foi vacinado, no caso da vacinação da Corrida, diz qual tipo de vacina que você tomou, qual foi a data, se foi a primeira ou a segunda dose, por exemplo, né. Mas se você vai num consultório particular, essa empresa tem um sistema de informação ali, privado, bem, as informações são referentes àquela clínica ali, por exemplo, ou aquele hospital, isso não fica aí a mercê de forma pública, como, por exemplo, os dados do prontuário eletrônico do cidadão. Mas, não tão público assim, tá, fazer uma ressalva aqui. Esses dados, assim, são possíveis de ser acessados pelos seus usuários, mas não fica público, né, a informação é sua, privada. Além disso, nós temos registro de educação, isso no país também depende muito, né. Por exemplo, nos institutos federais, nós temos sistemas que são compartilhados, inclusive, com diversas outras unidades da federação. Então, essas informações estão ali, né. Desde o dia que você entrou e fez a matrícula, todo o seu histórico acadêmico se encontra ali. Nós temos também, inclusive, registro de empregos financeiros, né. Mas, só voltando aqui nessa questão do registro de educação, um ponto que eu acho importante falarmos, né. Por exemplo, você tem relatórios disciplinares, de sua presença, e já aconteceu de um aluno que já soube esse fato, né, não presenciei mais sobre o fato, que um aluno estava sendo acusado de um crime, né. E ele foi confundido, confundido, e ele teve que pegar um relatório da instituição para provar que ele estava presente na aula, naquele momento, né, em que ele estava sendo acusado ali de algum crime. Então, essa informação, ela pode ser usada, inclusive, em benefício de alguém, comprovando que ele estava ali. naquele momento. Além disso, esses registros de educação, eles, às vezes, são acessíveis via internet, né. Você pode acessar as informações acadêmicas de qualquer lugar, né, com acesso à internet. Então, isso deveria também estar bem protegido. Essa parte de registros de emprego financeiro, registro de emprego e financeiros, você tem informações ali de rendimentos, gastos, as suas informações a respeito de como você movimenta esse dinheiro, né. Além da parte fiscal, né, declaração de imposto de renda, por exemplo, né, contra-cheque, fatura de cartão de crédito, e com relação à parte de emprego e desempenho anterior nos empregos que você já participou. Então, tudo isso são registros nossos pessoais que a gente nem parou para pensar, né, mas geramos uma quantidade imensa de dados, cada indivíduo, inclusive, né, gera essa quantidade enorme de dados, e eles estão aí na internet. São suas informações que podem estar sendo acessadas por quem não deveria acessar. Eu digo isso porque caso a rede ou o banco de dados não esteja devidamente protegido. Além disso, né, esses dados que nós falamos agora, eles estão armazenados em algum local, em algum local, né. Para todos os efeitos, hoje, nós falamos o tempo todo em nuvem, tá na nuvem, né, mas alguns dados não. por exemplo, ficha médica. Numa ficha médica, você tem um consultório médico, você tem, por exemplo, a companhia de seguros, né, que no caso do Brasil, alguns termos aqui são traduzidos do inglês e fazem parte do contexto dos americanos, né, porque esse curso é afetado em todo o mundo, né, do Japão, Canadá, Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África, Austrália, na Ásia ali, então, esse curso é afetado em todo o planeta, esse mesmo curso, inclusive, tá, então, o contexto que eles falam parte muito da realidade dos Estados Unidos, então, eles chamam de companhia de seguro, né, que nós só chamamos de plano de saúde, cartões de fidelização de loja, né, bom, basicamente, nós temos dois cartões de crédito de loja, né, cartão da C&A, cartão da Renner, da Riachuelo, e por aí vai, fotos online, né, alguém aí usa o Google Fotos, por exemplo, ou outro serviço de armazenamento de fotos online, essas informações estão aí na nuvem, estão protegidas, e, além disso, esses dados também estão nos nossos dispositivos, né, que pode ser computador, celular, notebook, e celular não, mas smartphone, então, esse armazenamento de dados, esse é o portal para os dados online, é uma divisão que nós temos aqui que pode listar alguns exemplos dos nossos dispositivos de computação, né, então, você tem o smartphone que guarda muita informação pessoal, e aqui eu faço uma pergunta, né, caso você perdesse hoje o seu celular, o seu smartphone, como comprometido estaria a sua vida? As suas senhas estão devidamente protegidas, né, o seu celular está sendo usado de forma segura, você tem um antivírus instalado, você tem um firewall, o que é o firewall? É uma parede de fogo, né, traduzindo o termo em inglês para o português, mas no contexto de redes de computadores de segurança de informação, o firewall é um software que ele inspeciona e controla o tráfego na rede, né, aquilo que entra e sai do seu dispositivo, então, ele funciona como se fosse um porteiro, né, permitindo ou bloqueando a passagem de algumas informações, ele pode ser um firewall de rede, pode ser um firewall de protocolo, pode ser um firewall de aplicação, tem alguns contextos de firewalls diferentes aqui, pode ser isso, mas como esse curso é um curso introdutório de informação, eu não vou me ater a muitos desses detalhes e nem vou entrar em muitos detalhes disso, né, isso fica para cursos mais avançados. Desde agora, é só importante que você saiba o que é um firewall, que existe um firewall, que ele vai, vamos dizer assim, ser uma camada de proteção para proteger os seus sistemas, porque a gente não tem como garantir a segurança através de um único fator, né, nós precisamos trabalhar em camadas de segurança e aplicar essa camada de forma que possa dificultar o acesso a essa informação, essa informação, por usuários que não deveriam ter acesso, né, então vamos chamar assim, os criminosos virtuais que querem invadir o seu computador, que querem invadir o seu celular, que querem ter acesso às suas informações. Que forma você pode proteger, por exemplo, o seu computador, o seu smartphone? Um antivírus, não um antivírus que você craqueou, né, que você pegou uma licença e legal está usando, não. Um antivírus que você pagou pela licença que você tem direito a falar com o suporte técnico e que esse antivírus tenha proteções contra handsomers, que são esses malware, essas pragas digitais, que funcionam semelhante como um vírus de computador, mas que eles sequestram seus dados, eles criptografam, deixam eles de forma inacessível para você e você tem que fazer um pagamento. Se você fizer um pagamento, aí eles liberam acesso, mas não dá para garantir e não dá para confiar em um filho novo, não é verdade? Então, cuide bem do seu backup. Então, nós temos coisas bem básicas, como um antivírus, um firewall, ferramentas de inspeção também, como um antispyware e outros dispositivos de segurança que podem ser implementados para além da nossa segurança que está relativa e relacionada com o nosso comportamento, onde eu deveria clicar, onde eu não deveria clicar, por exemplo. E com relação a incitados pessoais como destino, os criminosos podem obter o nosso dinheiro. De que forma? Usando as nossas credenciais online, fornecer aos ladrões o acesso às suas contas. então, como é que alguém tem acesso ao seu dinheiro? Ele pode roubar as credenciais do seu cartão de crédito, por exemplo, fazer uma compra como se fosse você, eles podem invadir a sua conta bancária e transferir, fazer transferência ou fazer pagamentos. Isso acontece muito no país. E esquemas criativos, eles falam aqui a respeito de enganar outras pessoas a enviarem dinheiro para seus amigos e familiares. Isso acontece muito e tem acontecido muito através do WhatsApp. As pessoas sequestram o WhatsApp da outra pessoa, clonam o seu chip e aí tem acesso a esse celular, essa conta do WhatsApp e eles mandam mensagens, mandam boletos bancários, pedem empréstimos se passando por uma pessoa confiável. E aí, no início desse golpe, muita gente caiu porque nunca pensaram o que estava acontecendo. Porque era uma pessoa que ele conhecia, era alguém que ele podia confiar e muita gente acaba perdendo dinheiro porque fez transferências, fizeram pagamentos e tudo mais. Bom, então, é para isso que eles querem a nossa identidade, obter lucros ou benefícios médicos. Nesse caso, benefícios médicos é uma coisa meio estranha no país, porque aqui a gente tem um sistema de biometria para donos de saúde. Você tem que ir lá registrar sua digital para garantir que aquela pessoa naquela consulta é você. A apresentação de declarações fiscais falsas, criar contas de cartão de crédito, por exemplo, e a tendência a fazer empréstimos. Empréstimos fraudulentos acontecem a rosa no país, sobretudo com os servidores públicos, aposentados, pensionistas do INSS, isso acontece bastante. Eles roubam as informações das pessoas, têm acesso. E quem nunca recebe uma ligação de alguém querendo emprestar dinheiro, eles já diziam que tinham seus dados. Aí tinha seu CPF, tinha seu IRG, tinha seu endereço, seu telefone, tinha todas as informações. Então, se ele ligar para uma operadora dessa de cartão de crédito, ele não consegue fazer um cartão de crédito se passando por você? Como será que eles conseguem fazer isso? Para além disso, nós temos os dados corporativos. Esses dados corporativos, nós temos eles divididos em dados tradicionais, que ele vai chamar aqui de pessoal, intelectual e financeiro. E também nós temos a internet das coisas e o big data nesse contexto. Para além disso, nós temos a trade, disponibilidade, confidencialidade e integridade. A confidencialidade aqui diz respeito à privacidade das informações. Então, os dados corporativos, eles precisam ser confidenciais, precisa haver privacidade, eles precisam ter integridade, ou seja, precisão e confiabilidade naquela informação e disponibilidade, ou seja, a informação precisa ser acessível. E nesses dados corporativos, nós temos dados pessoal, não é dados de pessoa, dados pessoal, no sentido de não mais de indivíduo sozinho, mas de um contexto de indivíduos, funcionários de organização. Aí nós temos matéria e vaga, vagas, folhas de pagamento, cartas de oferta, contratos de funcionários, todas as informações pertinentes a funcionários, nós vamos chamar aqui de pessoal. Temos também dados intelectuais, como, por exemplo, patentes, marcas, planos de produtos, segredos comerciais. E na parte financeira, a gente tem declaração de renda, balanço patrimonial, extratos, desfluxo de caixa, e um conjunto de informações aqui que eles chamam de dados tradicionais do mundo corporativo. E aí, nesse contexto, nós temos ainda as informações ou os dados que são gerados através do IoT. O que que são esses? O que que significa esse IoT, né? É uma tradução do inglês para a internet das coisas. E essa internet das coisas é uma grande rede de objetos físicos, tais como sensores, por exemplo. Então, você tem termostato, você tem sensores que abrem e fecham portas, né? Por exemplo, são objetos, são sistemas com dispositivos computacionais, né? Que são capazes de gerar informações. E essa geração de informações produz um grande volume de dados, além do que já é gerado na internet. E aí, nós temos um conceito de Big Data, que é um contexto relativamente novo na área de ciência da informação e no contexto de Tecnologia da Informação também. E é um grande volume de dados que são gerados todos os dias, né? E é uma forma também de a gente analisar esse mar de informações. É uma área de estudo bastante promissora, né? Que está bem na moda. Quem quiser estudar isso, eu recomendo bastante. Para além disso, pessoal, nós temos um laboratório no curso da Cisco. Quando vocês estiverem estudando lá pelo site, essas informações que vocês estão lendo aqui estão lá no site. A única coisa que aconteceu aqui com esses slides é que a informação foi transcrita de lá pra cá. Então, as informações que vocês estão lendo aqui estão lá. Então, depois de uma série de informações teóricas, nós temos aqui um laboratório. Esse laboratório específico aqui pede para fazer uma comparação de dados com o hash. O que significa essa comparação de dados com o hash? Todo software, quando ele é submetido a um cálculo de hash, ele vai gerar uma informação, um conjunto de caracteres, vamos chamar assim, que identifica aquele programa. Na verdade, tem um arquivo de texto, uma foto, tudo pode ter um valor de hash. Vamos pensar assim, é como se fosse o CPF daquele arquivo. Então, quando você aplica um cálculo de hash, ele vai gerar sempre aquele mesmo valor para aquela mesma informação, desde que ela não tenha sido alterada. Se ela for alterada, o cálculo de hash vai ser diferente. Mas, por exemplo, você foi baixar uma versão de um sistema operacional, por exemplo, uma distribuição Linux, uma distribuição Linux, por exemplo. Você foi baixar na internet, esse arquivo, e lá o fabricante disponibilizou o valor de hash desse arquivo. Então, você pega aquele valor de hash, copia ele, e baixa o seu arquivo. Quando você terminar de baixar, você vai executar um programinha, que é o nosso hash calc, que é essa sugestão do laboratório que você possa baixar. E nesse PDF, que você encontra no site do curso, ele está em português, nessa versão nossa que ele está em inglês ainda, que é o material do instrutor que está em inglês. E quando você baixa esse programa, ele é bem pequenininho, você instala ele o seu computador para Windows, Linux e Mac e você pode fazer o cálculo de hash. Então, qualquer programa, qualquer software que você baixar na internet, você pode calcular o hash dele e verificar se bate com aquilo que você baixou ou com a informação que foi dada pelo fabricante. Um tempo atrás, houve um ataque a uma comunidade de software livre, tinha um site chamado DistroWatch. Esse DistroWatch, ele basicamente distribuía versões de Linux e diferentes distribuições. em Linux. E aí, os caras, uns criminosos, invadiram esse servidor e infectaram várias distribuições em Linux como malvores e rootkits ou um tipo de pragas digitais para ter acesso ou remoto a alguns sistemas ou mesmo para roubar dados. Então, eles baixaram, infectaram essas distribuições, essas imagens, que a gente chama de imagem ISO e deixaram lá os servidores. Então, usuários dos sistemas foram lá baixar a sua versão. Muita gente nem se preocupou em fazer esse cálculo de hash e baixou uma versão alterada de uma distribuição Linux oficial. Ou seja, baixou algo contaminado, infectado, instalado em servidores, enfim, foi um maior problemão isso aí. Até que alguém uma hora percebeu que estava tendo algum erro nos cálculos de hash. Então, isso é um indicativo de que o arquivo foi alterado. Essa alteração não significa dizer que ele foi infectado, tá? Só significa dizer que ele foi alterado, não é mais o arquivo original. Daí, o que pode ter sido alteração? Pode ser muitas coisas. Nesse laboratório, ele sugere que você faça o quê? Que você pegue um arquivo de texto, insira algumas informações, salve o arquivo. Depois que você instalar o calc hash no seu computador, você vai importar o arquivo que você salvou com o conteúdo de caracteres, no bloco de notas, por exemplo, você abre o bloco de notas, digita algumas coisas dentro e salva aquele arquivo. No programa hash calc, você importa esse arquivo que você acabou de criar no bloco de notas, ele vai gerar um hash dele ali. Aí, depois, você vai abrir o arquivo de novo, altera, apaga ou adiciona mais informações e pede para ele fazer o cálculo de hash novamente. aí você vai ver que teve uma diferença. Então, por isso que eu estou falando que nem sempre a diferença no cálculo ou na informação que é gerada com o hash de um arquivo significa dizer que ele está infectado. Isso significa só dizer que ele foi alterado. Aí nós temos o impacto de uma violação de segurança na informação. Quais consequências uma violação de segurança pode ter com relação a dados corporativos? Aí você tem reputação arruinada, você tem vandalismo, você tem a parte de roubo, você tem perda de receita e você tem a propriedade intelectual prejudicada. Aí nós temos um exemplo de violação de segurança de uma empresa que tinha um software chamado LastPass. Esse software basicamente é um gerenciador de senhas online. Só que aí essa empresa teve esse aplicativo hackeado, os caras invadiram e aí roubaram os dados disso. Bom, se uma empresa está oferecendo o serviço de guardar sua senha e ela está dizendo que ela pode oferecer mais segurança e mais comodidade do que você mesmo poder ofertar para você ao guardar os seus arquivos de senha, as suas senhas, fica muito estranho com uma empresa dessa ser hackeada. Então você acha que é possível que alguém voltou a confiar nessa empresa? Eu creio que não. Eu, como se ele fosse o usuário dela jamais voltaria a funcionar a trabalhar com ela. Então por isso o que a gente diz? Reputação arruinada. De fato, imagine os serviços de banco. Se a gente soubesse, por exemplo, de quantas vezes o banco que nós temos conta ele foi invadido ou hackeado. Será que você continuaria confiando naquele banco? Bom, como o nosso dinheiro tem seguro e o banco é obrigado a nos devolver o dinheiro em casa de bobo dessa forma através de hackers invadir a sua conta e tirar dinheiro o banco que é responsável pela salvaguarda do seu dinheiro. Então ele tem que devolver. Mas se não tivéssemos isso, você confiaria nas instituições bancárias ainda? Se você soubesse o que está de fato acontecendo com elas? E qual o impacto da violação de segurança para outros contextos? Por exemplo, tinha uma empresa chamada Vitec. Essa empresa era um fabricante de brinquedas de alta tecnologia para crianças. E o que acabou acontecendo? As informações dos clientes deles nomes, endereços, senha, foto, registro de bate-papo foram hackeados. Pessoas tiveram acesso a essas informações. Pessoas que não deveriam ter, já que elas eram informações pessoais e privadas. O que acontece? A Vitec não protegeu corretamente essas informações. E o que acontecia? Os hackers assumiam a conta dessas pessoas. E muitos desses brinquedos tinham câmera. uma rede de pedófilos, por exemplo, tendo acesso a câmeras em brinquedos de criança. Mas eu estou muito do problema, então não dá para confiar, não dá para trabalhar dessa forma. Então, esses são alguns exemplos de violação de segurança e o impacto que houve com relação a isso. Essas empresas, muitas delas inclusive, chegaram a falência depois disso. e nós temos a Equifex, os caras exploraram a vulnerabilidade no software e aplicativo web deles e acabaram invadindo. Eles geravam informações de crédito ao consumidor, uma espécie de Serasa. Então, o Serasa também já foi invadido inclusive várias vezes, com muita perda de dados. Temos aqui também um outro laboratório que nos diz o que foi roubado. Então, ele pede apenas que você faça uma pesquisa na internet para procurar por notícias de crimes, de invasões, o que foi roubado nesse contexto. Então, ele pede para que a gente possa fazer esse tipo de busca e elencar algumas dessas informações. A respeito dos invasores e profissionais de segurança cibernética, o que nós podemos falar? Bom, tipos de invasores. Nós vamos falar agora sobre o perfil de um invasor cibernético. O perfil invasor cibernético está associado a alguns papéis, vamos dizer assim, ao comportamento dessas pessoas. Nós podemos ter os amadores. O que são esses amadores? São hackers inexperientes, com pouca ou nenhuma habilidade, por exemplo. Eles são, por exemplo, alunos de um curso de segurança da informação, de um curso de introdução à segurança da informação. E não necessariamente de segurança, mas pode ter um curso de invasão. Na internet tem muitos cursos. voltados para isso. Aprenda a invadir um computador. Aprenda a ser um hacker. Então, muita gente está conversando nesses cursos ficam encantados com essa história. E aí, muitos, de fato, começam a gerar ataques. Mas, geralmente, eles partem de ferramentas que já foram produzidas por outras pessoas. Então, eles são conhecidos também como ScriptKids. Esses ScriptKids são crianças que usam softwares maliciosos para produzir ataques em sites ou sistemas. mas eles não são os verdadeiros hackers. Não são os caras que nós devemos temer. São crianças que compraram a arma e saíram atirando. Não que eles não possam causar dano. Podem sim. Depende do tipo de ataque que eles estão produzindo, eles podem causar muitos danos, inclusive. mas são diferentes dos hackers. Os hackers têm um domínio sobre a informação, são bons programadores, conhecem muito de sistemas operacionais, do funcionamento da administração, conhecem muito de redes de computadores, têm um domínio de bancos de dados. Então, eles conhecem bastante sobre a área da computação. E esses caras, eles criam essas ferramentas, eles criam os Scripts, eles geram ataques, eles produzem, eles inventam novos ataques, eles estudam, sabem profundamente como funciona o protocolo de comunicação na rede, uma rede de computador, quais são os sistemas de proteção, como eles podem ser atacados, quais são as fraquezas desses sistemas. Então, esses caras aqui a gente deve temer, no sentido, enquanto profissionais sabem a segurança. Mas temer não quer dizer que a gente não possa fazer nada contra eles, pelo contrário. Nós devemos fazer e que a trilha que nós estamos trabalhando é justamente essa. Uma trilha para aprendermos a segurança da informação, então, são os conceitos básicos e iniciais que nós estamos vivendo. Esses hackers, eles estão aqui nesse curso divididos em White Hat, ou hackers suspeitos, ou hackers do mal. Mas aqui eu gostaria de fazer um parênteses. A císcula tem trabalhado na tradução dos seus materiais e também na utilização de alguns termos que não deveriam ser mais utilizados por ter conotação racista. Então, por exemplo, White Hats, chapéu branco, chapéu cinza e chapéu preto. Como se o preto fosse o hacker do mal. Então, essas traduções já estão sendo revistas e alteradas. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui? você tem os hackers do mal que utilizam qualquer vulnerabilidade para ganho legal, pessoal, financeiro ou político. Nós temos os grey heads, ou chapéu cinza, ou hackers suspeitos. Eles comprometem seus sistemas sem permissão. O que quer dizer isso? Eles atacam o sistema, não necessariamente eles têm interesse financeiro ou algum tipo de ganho legal. Na maioria das vezes, eles querem só testar as suas habilidades. E nós temos os White Hats, chapéu branco. Basicamente, eles são pessoas que entram no sistema com a permissão para descobrir fraquezas, com o objetivo de melhorar a segurança dessas empresas. são conhecidos também como pen testers. São pessoas que estudam segurança da informação e técnicas de vazão, inclusive, para gerar relatórios de confiabilidade de uma rede ou de um sistema. Então, você contrata essas pessoas para inspecionar os seus sistemas e a sua rede em busca de vulnerabilidades, tentando se antecipar a possíveis ataques que poderiam ser gerados e você tem que lidar com um problema no futuro. Então, para evitar isso, você pode contratar esses profissionais ou você pode ser esses profissionais na verdade e ser contratado para fazer essas inspeções nas redes e nos sistemas. E esses hackers organizados que eles se referem aqui são empresas literalmente empresas de criminosos virtuais. O crime é organizado também virtualmente. Temos aí também os hacktivistas. Esses hacktivistas são pessoas com ideais muitas vezes políticos, às vezes ecológicos, ambientais. acontecem muitas invasões em que as pessoas tentam chamar a atenção para algum problema. Por exemplo, parem de queimar a Amazônia. O cara vai lá e vai na página da Casa Branca dos Estados Unidos, invade ali e coloca uma mensagem. Então, esses caras fazem isso porque eles têm um ideal. E também temos os hackers patrocinados pelo Estado. Estados Unidos, é comum no meio da segurança da informação, essas informações estão sendo divulgadas. Aqui nos Estados Unidos existem hacks que são patrocinados pelo Estado, Israel, Rússia, China, Índia, na Europa, alguns países também, o Canadá. Então, isso é bastante divulgado nesse meio cibernético. E com relação às ameaças, elas são divididas em internas e externas. Basicamente, as ameaças internas, elas se referem a funcionários ou ex-funcionários de uma empresa ou a equipe contratada para trabalhar naquela empresa que ela pode sofrer um ataque a partir da participação dessas pessoas ou até mesmo parceiros confiáveis dessa empresa. Vocês, provavelmente, podem trabalhar com empresas onde vocês têm parceiros confiáveis. Esses parceiros acessam os sistemas da sua empresa. Então, eles têm uma credencial oficial. Essas credenciais, por exemplo, poderiam ser roubadas de alguém estar acessando através de credenciais válidas as informações que a pessoa não deveria ter acesso. E você tem funcionários que podem realmente se passar por um funcionário, entrar, fazer entrevista, assinar carteira de trabalho, tudo isso, mas o cara tem outras intenções. Ele tem a intenção de conhecer as redes, os sistemas, entender como aquilo ali funciona e, de repente, gerar um ataque interno na empresa. Isso pode acontecer também, já aconteceu várias vezes. O que pode fazer com que um funcionário ou um parceiro contratado tenha esse perfil de ataques? Você tem até mesmo o trato da informação de uma maneira errada. Você não deveria ter acesso a aquela informação e você tem. E você usa essa informação. Ameaça as operações dos servidores internos ou de dispositivos da infraestrutura de rede. Muitas vezes você vê em filmes isso. Alguém está se passando por uma equipe contratada da equipe da limpeza. Os caras entram lá no prédio com a roupa do faxineiro e colocam um access-ponte para ter as caixas de fio ali em algum lugar. Colocam um dispositivo, colocam um tem-draga no servidor, enfim, faz alguma coisa. mas eles estão ali disfarçados de uma equipe contratada ou um parceiro confiável. E a parte de ameaças externas nós temos os criminosos virtuais, os hacktivistas, os terroristas, os hackers patrocinados pelo Estado, você tem os hackers do mal, como ele está chamando aqui, hackers suspeitos e os hackers do bem e os script kids, os amadores. Esses são os cenários das ameaças externas que nós temos quando nós falamos de cibercrimes ou de invasores cibernéticos. E nesse contexto a guerra cibernética. O que é essa guerra cibernética? Bom, é um conflito usando o ciberespaço ou o espaço cibernético. Então, países atacando países, países roubando informações de outros países, países que estão tentando ganhar informações ou espionar outros países. Aí nós temos o caso do Maurer chamado Stuxnet. Esse Stuxnet foi a primeira saída de arma que se tem notícia que foi usada para atacar uma usina de enriquecimento de urânio no Irã. Então, esse software foi descoberto por profissionais da área de segurança de informação que perceberam uma certa movimentação decimal da internet e conseguiram estudar e rastrear esse software depois que tiveram acesso ao código dele e tem o código fonte dele na internet disponível. Então, basicamente, essa ferramenta dizem que ela foi desenvolvida pelos Estados Unidos e eles utilizavam essa ferramenta para destruir as centrífugas de enriquecimento de urânio. Então, você tem as centrífugas com uma espécie de liquidificador que fica girando em rotações específicas e tempos específicos nessa parte de enriquecimento de urânio. e basicamente, os caras infectaram as máquinas que controlavam isso e conseguiam, por exemplo, fazer com que a rotação desses dispositivos fosse numa frequência diferente do que deveria. Isso fazia com que as centrífugas queimassem. Então, a primeira vez que nós tivemos uma ação direta no mundo físico a destruição de um equipamento por um software que fez isso. Então, é atribuído aos Estados Unidos, mas, obviamente, eles não afirmam isso, oficialmente, não tem nada disso, mas dizem que foi. Todos os especialistas de segurança da informação. E aí, eu coloquei no nosso grupo lá no Telegram uma palestra e um documentário que fala exatamente sobre a história do Stuxnet. Recomendo muito que vocês assistam para vocês conhecerem a extensão do problema que vocês estão começando a estudar e ver a extensão dos ataques, como eles são realizados ou até mesmo como eles foram descobertos e qual foi a extensão do que eles produziram no mundo e quais os impactos deles. Então, recomendo fortemente que vocês assistam esses vídeos que nós colocamos lá no nosso grupo do Telegram. Nós temos também aqui qual o propósito da guerra cibernética? Bom, algumas dizem que são utilizadas para ganhar vantagens sobre os adversários ou nações concorrentes. por exemplo, no final do governo do presidente Obama dos Estados Unidos, Eduardo Snowden, um agente da NSA, Agência Nacional Americana, que é uma agência de segurança dos Estados Unidos e o seu braço cibernético estava espionando o mundo. Eles desenvolveram ferramentas altamente sofisticadas que espionavam as redes corporativas de várias empresas e de vários governos do mundo sem que ninguém soubesse ou desconfiasse que isso sequer estivesse acontecendo. No Brasil, a rede celular, a rede computadora do gabinete da presidência estava toda monitorada por eles. Eles ouviam e sabiam exatamente de tudo o que aconteceu. Foi assim em diversos países, inclusive. Esse Eduardo Snowden produziu até um documentário, onde ele, inclusive, entregou para os jornalistas essas ferramentas que eram utilizadas, entregou documentação de como elas foram produzidas, relatórios oficiais da NSA e hoje ele é tratado como um cidadão que se voltar para os Estados Unidos, nos Estados Unidos ele vai sofrer pena de morte. Ele é caçado como um traidor da pátria nos Estados Unidos. Na verdade, ele fez um grande bem para o mundo inteiro porque eles faziam isso não só em governos, eles faziam isso em qualquer pessoa que ele tivesse interesse. As pessoas não tinham um mínimo de privacidade. Eles conseguiam realmente fazer o que eles queriam. Obter qualquer tipo de informação de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Bom, então, esse é o resumo do nosso capítulo, do primeiro capítulo. Recomendo que vocês possam já fazer a prova do capítulo 1. Na verdade, lá na página do Cisco Network Academy quando vocês entrarem no curso, vocês vão ver o capítulo 1 e vão ver lá um teste, não um prova, tem um teste do capítulo 1. tem um teste de ética e tem um teste do capítulo 1. Acessem e façam o teste de vocês logo porque com as informações que vocês já tiveram até aqui, vocês serão capazes de fazer esse teste tranquilamente. Tá ok? Nos vemos no nosso próximo encontro com o capítulo 2. Um abraço e até a próxima.